Dados do Caged mostram que Rio Preto ficou em quarto lugar no ranking de contratações. Foram gerados de janeiro a outubro de 2017 quase 3.400 novos postos de trabalho. Valéria acabou de se formar em pedagogia e já busca uma colocação no mercado de trabalho. Ela fazia estágio na área escolhida, mas agora com diploma precisa de um emprego com registro. Agora eu tenho que ir atrás de serviço na minha área como educadora. É Valéria, e parece que você veio em busca de um emprego na hora certa. Além de ter aumentado o número de vagas disponíveis, aumentaram também as contratações. Dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que Rio Preto foi o quarto município que mais gerou emprego no estado de São Paulo. De janeiro a outubro foram quase 3.400 novos empregos na cidade. A gente elaborou uma equipe, essa equipe foi a campo. O que é ir a campo? É ir atrás dos empresários buscar as vagas de emprego. Uma vaga, duas vagas, dez vagas e trazer para esse balcão, por isso esses números de quarto lugar no estado. Com mais vagas disponíveis, fica um pouco mais fácil conseguir um emprego. Tanto que mais de 100 pessoas por dia procuram o balcão de empregos que fica no poupa-tempo da cidade. E esses números positivos são o sinal da recuperação da economia, que mesmo ainda tímida e lenta, acompanha a tendência do país. Chegada de novos empreendimentos na cidade é prova disso. Só esta rede de supermercado, que inaugurou uma unidade recentemente em Rio Preto, contratou quase 200 pessoas. As contratações se deu em cima de um volume de vendas. Mas como nós estamos pretendendo vender mais do que aquilo que está previsto, então certamente virão novas contratações aqui para a loja. Matheus é o primeiro contratado. Ele é encarregado do RH e viu na vaga uma oportunidade de atuar na área que ele é formado. Eu tive essa oportunidade de trabalhar aqui na área que eu me formei e para mim foi excelente. Desempregado há quase um ano, Maicon também foi contratado, só que como repositor de mercadorias. Oportunidade que vai fazer diferença também agora no final do ano. Vou ter um dinheirinho a mais, vou conseguir fazer o que eu quiser com o tempo que sobrar de folga. Vai ser bom, vai ser bem melhor, com certeza. Beleza.